Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês, manos? Bom, manos, vamos bater dois mil likes nesse vídeo. Tem tempo que um vídeo meu não pega dois mil likes. Vocês não estão esquecendo de deixar o like no vídeo, porra. E compartilhar com seus amigos aí. Uma coisa rapidinha, esse vídeo aqui foi gravado com inscritos, tá? No Discord, que tá o link na descrição aí, eu criei várias salas. O nome, por enquanto, tá auspica, né? Mas depois eu vou botar um nome mais criativo. Elas são salas privadas. Pra você conseguir a permissão dela, é só você compartilhar esse vídeo ou qualquer vídeo do meu canal. E mandar o print lá no Discord, no bate-papo do Discord. Que aí eu vou dar a permissão lá pra vocês entrarem na sala privada. É a sala de gravação com a galera, tá? Com os inscritos. Com certeza vai ser só com os inscritos fiéis, né? Com o pessoal que compartilha e deixa o like no vídeo. Então manda seu print lá que você compartilhou o vídeo e eu vou te dar a permissão. Pode demorar um pouquinho, tá? Eu vou botar uns moderados lá depois também. Mas pode demorar um pouquinho, mas você pode ter certeza que você vai receber sua permissão da sala privada lá. Então é isso aí, tamo junto. Fica com o vídeo que tá bem bacana. Tem um cara comigo aqui, tem um cara comigo aqui. e como vocês estão tirando? Tem um cara comigo aqui. Caralho! Tem alguém aqui. E aí? 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 Você tem um cara aqui. E aí? E aí? Tomou o seu buceto ali, moleque Caralho Revolve é muito bom, velho Se atirar com calma, moleque, o bichinho pega, hein O Gil, o Gil, você queira calmo com aquela porra, moleque Você é louco O Gil com o escudo aqui, o revolve aqui Uma comédia, mano Os caras estão dronando casual, velho O cara acha que eu vou ficar O cara me dronou, ele acha que eu vou ficar no mesmo lugar parado Meteu bala lá Burro Otária Já tô ruxando aqui Já foi um Já foi dois Já foi três Bora, moleque Quero mais um Quero mais um Quero mais um Tem um em cima de mim aqui Correu Foi quatro Vambora Peraí, repete aí o que você falou Você já tá ligado desse palma aqui, ó Cadê aí, quem é tu? O cara vai vir ali por baixo Ou se não lá do outro lado Ô, legal, mano Ah, passou ali, passou ali Vai subir, vai subir, eu acho Os inimigos localizaram uma bomba Já peguei Ouço passos aqui perto de mim, mano Embaixo, em cima Não sei onde é que é Meu Deus Que ruxo lindo Vem, que eu tô com a dose engateada, meu filho Morre, diabo Liga essa merda Vai plantar aqui não, rapaz Sai fora Avistei alguém aqui, mano Não sei onde é que foi Vem aqui Ih, fodeu Aqui Caralho, moleque Uh, 4Kzão, hein Uau, me derrubaram aqui, vem cá Eita, porra Tá ali, moleque Sai, sai, sai Uau, tá tocando ave marinha aqui, viado Mentira Mentira Mentira, viado Já tomou um aqui Já levei um O cara tá ruxando aqui, moleque Tomou também Tomou também Vambora Tô dentro do bombe, tô dentro do bombe Plata, planta Tinha que carregar essa merda Porra, tava sem munição, velho Oh, louco Segura essa tua missão aí O que que eu falei no começo? Quer carregar, mano O que que eu falei? Ah O recruta é lindo, mano Na moral, essa boca Podia dar um beijo nela Quem tem um ensaio? Os caras tão querendo expulsar, velho Quem tá expulsando? Ele? O Naizo É o Naizo Ah, vambora mostrar pra ele então Quem é que expulsa quem é que nessa porra Tchau Otário Vai votar na tua mãe, filha da puta Tá contigo, ela? Tá Criando macro também Caraca Ô, louco Tá na escala aqui, ó Na escala Na escala Na porta central Beleza A cara dela Deixa ele passar Deixa ele passar Se tivesse de sledge Ia ser melhor aí Nossa Que bala Alô Você entrou com a zona inimiga controlada Sai agora mesmo Puta que pariu, moleque Caraca, eu errei a porra toda Melhor recruta Porra Já fez a thumb, fi Caralho, mano Porra Nem pra tu filmar o cara cair, mano Pra botar um efeito sonoro, seu viado De boa, porra Caraca Caraca Ué, você imbecil Atira o cara, mano Ele tá na parede, porra Caraca Tá de sacanagem, seu merda Oxi O cara matou três Tô só olhando pra ele Caraca Ô, cala tua boca aí, meu irmão Fica na turma Tá sozinho, moleque Vai fazer o quê? Vai me quicar, tu? Beleza Não bora quicar ele Não bora quicar ele Vai fazer o quê? Você vai atravessar o computador Valeu, falou, cuzão Aê, filmou, caralho Tá em choque, tá em choque Você tem choque? Tá, onde é que eu tô? Será que eu estou em a lagoinha? Que porra foi essa que atirou em mim aqui, viado? Olha ali, um blitz ali Vai vir ele, moleque Vou subir aí Oh, fui eu Que susto, velho Que susto, velho Você tava correndo, hein, seu piado? Caramba, não sei nem de que é a escada dessa bosta Tá bom, tá com a cara aí mesmo, hein, rouca Ele entrou em choque também Ele entrou em choque também Oh, tá com delay na mente Caralho, morre o diabo, tá com delay, mano Valeu, morre o diabo É nóis, morre, porra Eu virei um, acertei a costela do outro Isso aqui vai pro vídeo Esse aqui vai Que isso, velho Meu, voa bonito O dólar está lá atrás, velho O dólar está lá atrás, velho Obrigado.